E aí, pessoas lindas da internet, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha de um super lançamento da Gota Dourada. Eu já fiz um outro vídeo aqui pra vocês sobre os produtos da Gota e hoje eu vou falar de um lançamento que é a linha Cachos Volumosos. Então eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, a aplicação e tudo mais. Vamos lá? Bom, antes de começar a mostrar os produtos, eu vou falar um pouco sobre a linha, tá? A linha é composta por quatro produtos, que é o shampoo, o condicionador, a máscara e o creme de pentear. Ela é uma linha de restauração, tá? Os ativos dessa linha vêm o Panthenol, manteiga de cereais e vitamina E, tá bom? Todos os itens têm filtro solar UV e é uma linha indicada para cabelos crespos, cacheados e muito volumosos, tá? Eu vou começar falando então um pouquinho do shampoo. O shampoo, ele vem num pote de 340ml, ele tem um cheirinho um pouquinho mais suave do que a outra resenha que eu fiz pra vocês, que é a linha de Cachos. Então esse aqui, ele tem um cheiro um pouquinho mais suave. Ah, outro detalhe também do shampoo é que ele é um pouquinho mais consistente na hora de lavar o cabelo. Tô mostrando aí pra vocês. Eu senti que ele é um pouquinho mais consistente, então eu usei um pouco mais de produto pra poder lavar bem o meu couro cabeludo. O próximo item que eu vou falar pra vocês então é a máscara. Um diferencial dessa linha é que ela trouxe a máscara e o creme de pentear no pote de 1kg, tá? Mesmo os ativos que é o Panthenol, manteiga de cereais e vitamina E. Legal falar que a máscara é livre de silicones, não pesa nos fios, anti-ressecamento e ela é indicada também como um uso diário, ok? A máscara eu achei ela bem consistente, ó. Tô jogando assim, ó, e ela não cai. Então eu senti que ela tem uma consistência muito boa e na hora da hidratação eu senti o cabelo bem hidratado. O legal dessa máscara é que você sente assim, na hora que o cabelo fica assim, bem hidratado, tá? Então depois que eu levei meu cabelo, eu já comecei a passar a máscara, fiz aquele mesmo processo que eu gosto de fazer, separar por mechas, passando mecha por mecha, fazer tipo uma fitagem. Aqui na embalagem ela tem duas formas de uso, que é deixar agir por 3 minutos no banho mesmo, ou você pode deixar com uma touca térmica, deixar de 15 a 30 minutos. Eu prefiro deixar dessa forma, é a forma que eu sinto que o meu cabelo fica mais hidratado, e aí eu faço aquela hidratação pelo menos uma vez na semana, mas o cabelo fica bonito, então vale a pena pra mim. Depois de deixar o tempo de espera, eu vim com um condicionador, que é esse aqui. O condicionador também vem num pote de 340ml, mesmas indicações. O condicionador eu já achei ele, ó, bem mais levinho, ó, tá vendo como ele escorre na minha mão? Eu achei ele, assim, bem levinho. Então ele é ótimo também, só pra fechar as cutículas, mas é indispensável, sempre tem que passar o condicionador depois da máscara, tá bom? E por último, mas não menos importante, eu vou falar pra vocês do creme de pentear, que é esse daqui. Ele vem num pote de 1kg, o que tá muito difícil hoje em dia uma marca fazer um lançamento desse. Mas ele é ótimo, porque aqui na embalagem tá falando que ele rende até 30 aplicações. As cachada pira, né? Porque a gente sabe como o creme de pentear a gente usa muito no dia a dia, até pra dar uma finalizada no cabelo depois, quando perde um pouco os cachos. Então eu acho bem bacana falar desse creme. Eu fiz a minha finalização normalmente, que nem eu faço, passo mecha por mecha, depois eu dou aquela amassada no cabelo, nos cachos, pra voltar. E o resultado ficou incrível, eu amei o resultado do cabelo. Depois eu sequei com o difusor, como que eu faço de costume mesmo. E eu amei o resultado. A consistência do creme é bem mais leve, ó, tá? Ele é bem mais levinho, mas a minha indicação é você passar um pouquinho menos de produto, porque eu senti que ele é um pouquinho mais pesado. E se você gosta mesmo do cacho mais volumoso, você passa menos creme, já ensinei esse segredinho pra vocês. Mas eu amei o creme de pentear também, acho que é um ótimo custo-benefício. Sem contar que a linha tem um preço super legal. E vou mostrar o resultado pra vocês. Bom, o resultado foi esse. Eu amei o meu cabelo, ele ficou muito bonito, bem definido os cachos. Ele tá com, ó, com esse jogo aqui bem gostoso, não tá pesado os cachos, que é um efeito que eu gosto bastante. Lembrando que a Gota Dourada deixou um código de desconto especial aqui, pra quem é seguidor, pra quem acompanha aqui a gente. É o Keyla 5, vou deixar aqui na tela, vou deixar no box de descrição também, com o link direto para a linha, tá bom? Eu amo trazer produtinhos da Gota Dourada aqui pra vocês, porque vocês sabem que tem um ótimo custo-benefício. Então você compra bastante produto, com preço super acessível, e mais legal que vocês ainda, tem esse código de desconto que pode ajudar no frete. Não esquece, se gostou do vídeo, clica no gostei pra mim, é muito importante na divulgação. Se inscreve no canal, que sempre tem vídeo novo sobre cabelo, moda, beleza. A gente sempre traz muita dica aqui pra vocês, tá? E é isso. Me siga lá no Instagram, que é Keyla Groto, e até o próximo vídeo. Tchau!